Olá, meu nome é Maciel Júnior, sou professor da FAEPO UNESP Araraquara, coordenador dos cursos de especialização, junto com o professor Marcelo Ferraresi, professor Edinho, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre uma novidade no mercado odontológico, no mercado restaurador, que é a Filtek Universal. Novo lançamento da 3M, uma resina com alta tecnologia, porém com o intuito de simplificar a utilização e as suas restaurações. Hoje a 3M é composta de uma linha grande, desde o processo de hibridização até o processo de polimento das restaurações em resina composta. Como já é de conhecimento de vocês, já há um bom tempo no mercado solidificado, nós temos o single bond universal, um adesivo que tem a ideia de simplificar o passo de hibridização, mantendo um alto grau de adesão em diversos substratos. Então nós temos aqui o single bond universal, que é conhecimento de tubos, e também nós temos, associado ao single bond universal, outro lançamento, L-PAR de PQL. Esse fotoativador tem como característica uma colimação muito homogênea da luz, isso aí é um fator importantíssimo, essa colimação homogênea da luz, onde a dispersão dessa luz é muito pequena, não é uma dispersão muito grande, então nós temos uma eficiência fotoativadora muito grande. O que quer dizer isso? A luz presente no centro tem uma densidade de energia muito parecida com a densidade de energia das extremidades. Isso é uma característica muito importante desse foto, e talvez o que justifica a utilização da ponta de fibra ótica. alta potência, durabilidade e sem fio, então tem uma praticidade também muito grande. Então para trabalhar junto com ele, como dica do single bond universal, aplicação normalmente, um a dois passos de aplicação, sendo que o primeiro passo a gente tenta fazer uma aplicação ativa, passiva, sem muita movimentação, e uma segunda gota acessória, aí sim já fazendo uma aplicação um pouco mais eficaz, um pouco mais de eficiência, um pouco mais de pressão. com a finalidade que solução da Esmir Layer e também evaporação do solvente, e também essa evaporação do solvente. Após o processo de hibridização, com o condicionamento seletivo, é importante relembrar que aqui o condicionamento do esmalte é obrigatório, porém o condicionamento da dentina é opcional. E hoje a gente tem como opção não fazer o condicionamento da dentina com ácido fosfórico, deixando somente para a dissolução da Esmir Layer e a exposição das fibras colágenas com o pH baixo desse adesivo. Então fiz a aplicação do meu adesivo, vou fazer essa foto ativação 10, 20, 30 segundos, dependendo da cavidade, utilizando o L-PAR de PICURE L, e vou chegar na fase restauradora. Então nós temos aqui a Fiutec Universal, que tem o intuito de simplificar a restauração com resina composta, já que ela possui somente duas opacidades de resina, uma opacidade única que consegue mimetizar tanto a dentina quanto o esmalte e também possui uma resina muito especial chamada Pink & Pink. É muito importante que o primeiro incremento, ele seja um incremento que tem uma opacidade suficiente para mascarar aquele substrato, porém não seja espesso. Como que você escolhe uma resina para opacificação? Ela tem que mascarar aquele substrato utilizando a menor quantidade possível de material. E essa resina aqui cai muito bem nessa filosofia de trabalho. Essa característica rosácea, ela facilita a mimetização com os passos operatórios seguintes e com essa camada muito pequena você tem praticamente a anulação do substrato. Então eu anulo aquele substrato escurecido, como vocês podem ver nessa faceta para dentro escurecido, e eu inicio o processo restaurador dela, inicio o processo restaurador dela somente com uma cor. Então nesse caso aqui, por exemplo, esse caso exemplificado aí no vídeo, nós temos a reconstrução feita com a 2 da Filtek Universal. Então somente uma camada. Por que ela permite que somente uma camada seja suficiente? Gente, essa resina tem monômeros inovadores, que são monômeros que vieram da Filtek One, são monômeros que eles têm um alívio de tensão muito grande, são monômeros que quando nós temos dentro do polímero um aumento muito grande da tensão, esse aumento muito grande da tensão, esse polímero se abre e faz uma nova inserção, diminuindo a tensão de contração entre as paredes. E ele utiliza da nanotecnologia vinda da Z350. Então pegou os monômeros da Filtek One, pegou as partículas da Z350, porém, em relação à Filtek One, esse material restaurador tem um pouco mais de pigmento. A Filtek One a gente consegue polimerizar até 4 ou 5 milímetros. Esse material não consigo devido à presença de pigmentos, porque existe uma gama de coloração maior do que a Filtek One. A coloração dessas resinas é maior do que a Filtek One. Essa resina é tanto para uso anterior quanto para uso posterior. A indicação dela é tanto para cavidades de dentes posteriores quanto para cavidades de dentes anteriores. E o caso exemplo aqui desse vídeo foi uma faceta reconstruída com utilização do pink opaque para bloqueio de substrato e uma camada única de resina Filtek Universal A2. Quero que vocês observem como é fácil o espalhamento dessa resina sobre o dente. Ela já tem uma lisura natural, um brilho natural. Esse brilho é aumentado quando você trabalha com os polidores da própria 3M, tanto o Softlex Pop On quanto o Softlex Espiral. O Beige e o Rosa, que já são tradicionais, são conhecidos, são da própria marca. Então fiz a aplicação da minha pink opaque, fiz a minha foto ativação com ele par de Picure Helios. Podem ver nessa faceta aí que ela foi totalmente bloqueada, esse dente escurecido, foi totalmente anulado esse escurecimento. Eu tenho um substrato agora mais propício para eu trazer a cor escolhida para mim. Então como eu escolhi a 2, eu vou utilizar um dos dois sistemas de inserção dessa resina em cápsulas associadas. Isso aqui é muito prático, para quem nunca trabalhou com isso, eu sugiro que comecem, ou pelo menos experimentem, a praticidade da inserção, a não incorporação de bolhas, a menor manipulação da resina fora da boca do paciente, característica desse material. Então a gente trabalha com a pistola associada a uma cápsula de fácil extrusão. Então com muita facilidade você consiga que o material seja extruído. Com muita facilidade esse material é extruído. Ah, mas eu não tenho a bisnaga, eu não tenho a seringa, não tem problema. Existe também a forma de apresentação dele em bisnagas. Tanto aqui, quanto aqui nós temos 4 gramas de material. O material é o mesmo, mas eu sugiro que vocês pratiquem e treinem a utilização com a pistola. Então vocês vão perceber que no vídeo eu fiz a aplicação bem rápida dessa dentina, a reconstrução é muito rápida, para eu me dedicar a um passo muito importante que é o protocolo de acabamento e polimento. Essa resina tem como característica um brilho fantástico, um brilho sensacional e bem de uma maneira muito fácil. Então eu criei um protocolo de trabalho que eu consigo fazer rapidamente, consigo explorar todas as características daquela resina e devolver com rapidez, qualidade e eficiência a restauração para aquele paciente, o dente ali restaurado. Então após terminar a inserção da resina composta, tenho como característica fazer o movimento vertical fluido com pincel, removo os excessos pela incisal, como está demonstrado no vídeo, e depois eu equilibro a face vestibular com movimentos horizontais também fluidos, utilizando um pincel novo de boa qualidade e pelos finos. Então com movimentos horizontais eu consigo finalizar minha faceta. Terminei de fazer a texturização inicial, tentando deixar a superfície mais lisa possível, com ligeiro excesso, eu encerro fazendo minha foto ativação. Após o término da foto ativação com L-PAR-DP-Cure-L, eu passo para o protocolo de acabamento e polimento. Primeiro deles, contorno e anatomia primária. Então a primeira coisa eu delimito o contorno daquele dente, o tamanho real daquele dente e a anatomia primária, aonde eu posiciono exatamente a minha área plana. Essa área plana determina numa percepção visual quão largo é esse dente, onde eu posiciono corretamente a aresta longitudinal, que seria a área de transição entre a face vestibular e as faces proximais. Determinei então essa minha área plana, como está no vídeo aí. Normalmente eu faço isso com disco grosso ou médio, então normalmente eu faço isso com grosso ou médio, então não preciso de broca nesse momento. Para daí então passar para a anatomia secundária. Contorno e anatomia primária, SOFLEX POP-ON. Anatomia secundária, aí sim eu vou utilizar brocas multilaminadas 12 lâminas e vou utilizar também o SOFLEX espiral, tanto bege quanto rosa. Então fiz a aplicação dessa ponta multilaminada nas regiões do sulco desenvolvimento, onde eu criei o sulco desenvolvimento. Na anatomia primária eu determinei os terços, a inclinação dos terços com os discos. Na anatomia secundária eu determino a profundidade de sulco, para na anatomia terciária eu criar as periquimases. Um artefato de técnica que eu gosto muito é, após utilização da broca multilaminada de 12 lâminas, que ao mesmo tempo ela corta e já dá acabamento de polimento, eu utilizo o SOFLEX espiral para atenuar os riscos criados pela multilaminada. Porém, eu utilizo o SOFLEX espiral nessa fase em, num sentido vertical. Para daí na anatomia terciária, para criar texturização horizontal, eu trabalho já numa posição horizontal, onde eu crio a textura horizontal dele, fazendo movimentos de vai e vem, de mesial a distal, com uma ligeira curvatura. É uma maneira mais prática e mais fácil de você criar essa textura sem criar uma superfície muito rugosa. Porque se eu trabalho com brocas, a tendência é que fique uma rugosidade que o paciente perceba. Eu quero uma textura suave, então para isso eu vou trabalhar com o SOFLEX bege primeiro, movimentos horizontais, para daí então trabalhar com o SOFLEX rosa também em movimentos horizontais. Então dessa maneira, como vocês podem observar, seguindo esse protocolo, contorno com disco SOFLEX pop-on, anatomia primária, SOFLEX pop-on também, onde você delimita a área plana de acidente e a área em curvatura. Anatomia secundária, com pontas multilaminadas, SOFLEX numa posição vertical. E anatomia terciária, onde eu trabalho com o próprio SOFLEX no movimento horizontal, eu consigo esse resultado demonstrado no vídeo. Percebam como eu tenho brilho e ao mesmo tempo eu tenho textura de superfície. Dentes anteriores, eles necessitam ter um polimento satisfatório. Mas ao mesmo tempo também é um dente que tem vários acidentes anatômicos. Ele tem umas características de textura e de forma inerentes aos dentes anteriores. Então nós temos que ser capazes de reproduzir essas características utilizando o que há de melhor em artefato restaurador, porém com uma técnica simplificada, eficaz e rápida. Tá bom? Essa é a minha dica que eu dou para vocês. Esse é meu protocolo de trabalho. Espero que tenham gostado e fiquem atentos a novas dicas da Dental Prêmia. Muito obrigado. Obrigado a 3M pelo convite. Tchau, tchau.